Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Sou Paulo Valle e estou aqui para trazer coisas interessantes para você fazer suas mapinhas e fazer sua pesquisa mineral. Hoje eu vou voltar lá para o QGIS e vou ensinar vocês a fazer um arquivo QML para você jogar no Google IT e te ajudar nas suas pesquisas. Esse é o objetivo da gente aqui. Eu vou mostrar bem rapidamente como selecionar uma área, marcar alguma coisa interessante dessa área, vou usar um recurso bem simples e depois a gente vai exportar isso para o QML e vamos tentar ver no Google IT. O meu teste aqui funcionou direitinho, mas eu sei que quando eu gravo dá alguns problemas. A gente vai começar depois da vinheta. Para ajudar o projeto, tá certo? Tem várias coisas interessantes que vão aparecer aqui no vídeo durante a edição que eu vou botar. Tá bom? Então, presta atenção nessa aula. Eu vou chavear agora e a gente vai para a aula. Chaveando. Eu acho que aqui no cantinho que eu estou aqui, não vou prejudicar vocês. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui os seguintes programas. Eu estou aqui com o QGIS. Primeira coisa que eu vou fazer no QGIS, tá? Não vou ensinar a instalar o QGIS. Você entra em QGIS. Você entra em QGIS, procura, faz a instalação. Vai ter um vídeo separado só para fazer isso. Eu já mostrei isso uma vez para vocês. como é que chega no QGIS. Tá? Eu vou dar aqui projeto, novo. Então vamos aprender como é que faz. Essa é a última versão do QGIS. Pode ser que você esteja usando outra aí. O projeto está criado aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, abrir um mapa base. Aí você olha aqui no QGIS. Tá? Aqui navegador e camadas. Tem essas duas formas. O QGIS é configurável. Pode estar com outra cara para você. Tá? Então você desce aqui, olha. XYZ Tiles. Pode ser que ele esteja assim, olha. Aí você abre ele. Ele já vem com essas coisas pré-programadas. Aí você vem aqui, olha. Google Satellite Hybrid. Que é a visão do Google do satélite com alguma informação de mapa. Tá certo? Aí você clica duas vezes. Ele vai cair para cá. E já vai mostrar aqui o mapa mundo para você. Tá? A segunda etapa é o seguinte. Aqui em ArcGIS. Deixa eu minimizar. Ó. Você tem aqui ArcGIS REST SERVERS. Tá? Aí você vai fazer o seguinte. Eu vou mudar a tela aqui rapidamente. Quando você está aqui, olha. No SIG MINI. Eu estou aqui no SIG MINI. Essa é a camada de... De registro de áreas da AMN. Eu vou usar ela no exemplo. Aí você vem aqui, olha. Áreas da AMN. Processos minerários ativos. Tá? Eu vou pegar aqui, olha. Todos eles aqui. Vou descer aqui, olha. Mostrar detalhe do item. Foi. Foi. Aí eu desço aqui embaixo, olha. Nesse cantinho aqui. Tem a URL. Aí você manda copiar. Tá? Copiar. Volta para o QGIS. Aqui, olha. Nova conexão, olha. Com o botão direito do mouse. Nova conexão. Tá? De novo. Estou aqui. Ó, clico aqui. Nova conexão. Aí você põe aqui, olha. Eu vou chamar aqui de... ANM Nova. A-N-M... Nova. Tá certo? Para diferenciar da que eu já tenho. Para vocês verem como é que faz. Marquei ela. Põe aquele link aqui na URL. Deixa tudo igual. E dá um OK. Tá? Ó, vou abrir aqui para você ver agora. Ó, eu tenho o AMN e eu tenho o AMN Nova. Tá certo? AMN Nova. Eu venho aqui. Todas as camadas. Duas vezes. Clico no botão do mouse duas vezes. Todas as camadas. Ele vai aparecer aqui. A gente vai ver já. Volto para lá. Vamos fazer mais uma. Agora aqui no GeoSGB. Nessa tela aqui. Vou clicar aqui, olha. Na primeira derivada. Pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu quero usar o primeira derivada. Vem aqui. Deixa eu deslocar aqui para poder ver. Descrição. 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 Aqui não. Aí eu clico aqui. Botão direito do mouse. Copiar link. Tá? E vai copiar esse link aqui, olha. Aí eu volto lá. Vou voltar para o que existe. Pum. Voltei, olha. Em cima do... Daqui, olha. Botão direito do mouse. Nova conexão. Aí eu vou botar. Primeira. Nova. Primeira derivada. Nova. Bato aqui. E dou um ok. Opa. Marcou. Agora eu vou aqui, olha. Primeira derivada. Esse aqui já tinha. Tá? Mas tem primeira nova aqui. Foi o que a gente criou agora. Geofísica. Clicar duas vezes. Abriu. Tá? Já deu para ver ali. Agora vamos ampliar. Ampliar aqui para o Brasil. Primeiro. Tá certo? Eu vou pegar uma área aqui do Piauí. Eu já vi exemplos. Tá? Não sei se é Piauí, Bahia. Tá por aqui. Tá? E vamos achar uma área interessante. Aqui, olha. Por que que é interessante essa área? Ó. Essa área aqui, olha. Tem aqui um falhamento. Eu vou mostrar para vocês um falhamento aqui. Tá? Posso esquecer lá em cima. Estou trabalhando só aqui embaixo agora. Então o que que eu vou fazer? Olha. Eu vou pegar a geofísica aqui. E clicar aqui. Arrastar para baixo. Ok? Aí o que que me interessa aqui. Eu vou ampliar essa área aqui. Meu exemplo vai ser aqui nessa área. Ó. Se você pretende registrar uma área. Tá? Eu tenho uma área aqui que está numa área anômala. Com um local aqui bom para explorar aqui. Aqui. E aqui, olha. E eu tenho essa área que eu posso registrar. Tá? Digamos que essa área seja próxima da onde que eu estou. Tá certo? Ó. Vou ampliar mais uma vez. Pum. Bem grande. Tá? Eu vou trabalhar isso. Então eu vou marcar toda a área aqui. Que eu posso registrar. E eu vou marcar as anomalias magnéticas principais. Essa zona maior aqui. Tá? Para a gente ter uma noção. E eu vou fazer isso desenhando. Aí eu venho aqui em camada. Criar nova camada. Shapefile. Tá certo? Vou escolher o local. Download. E vou escrever aqui. I. I. Tá? Não é o I não. Exemplo. Vamos chamar de exemplo. Tá certo? Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Eu estou botando aqui para ficar bem evidente. Deixa aqui em shapefile mesmo. Ele tem outras opções aqui. Mas não. Só tem essa. Shapefile. Dá um salva. Tipo de geometria. Você pode escolher vários tipos de geometria. Ponto. Multiponto. String de linha. Eu vou usar no nosso exemplo. String de linha. Tá? Não estou aqui para explicar agora o que é cada um. Tá? Mas assim por alto. Aqui o ponto. Você vai marcar vários pontos no local. Multiponto. Vai marcar vários pontos. Uma quantidade grande de pontos. String. Vai fazer linhas. Polígono. Ele fecha as linhas. Então a figura fica fechada. Eu só quero linha. Eu vou marcar linha aqui. Tá? Todo outro resto não me interessa. Ele já está aqui com o nosso mapa base. Já registrado aqui. Vê se o teu está assim. Eu uso esse. SPG 4326. Não sei o que. Qualquer coisa é só entrar aqui e modificar. Tá ok? Meu exemplo está nesse daí. Isso é importante para saber a coordenada que você usa. Eu uso essa daí. Já deixei como padrão aqui. Ok. Até aqui está tudo bem. Eu tenho a nova camada exemplo aqui. Está vendo? Seleciono a camada. Tá? Aí você vem aqui. Depois que eu criei ela. Apareceu esse lápis aqui marcado. Aí você. Clica no lápis. E vem nessa daqui. São os multipontos. Adicionar linha. Ok? Aí você pega o primeiro ponto da linha. Perceba que tem uma linhazinha aqui andando. Olha ela aí. Tá? Marcar o primeiro ponto. Segundo ponto. A linha vem andando com você. Terceiro ponto. No quarto ponto. Você vem para o botão direito do mouse. Clica. Ele vai abrir essa janelinha. Aí você escreve aqui. Olha. Essa daqui é o meu desenho 01. Certo? Ele vai fazer um lábiozinho aqui. Agora o que eu vou desenhar? Eu vou desenhar essas anomalias. Tá? Para eu saber lá no campo onde eu tenho que olhar. Tá? Vou fazer bem grosseira ela. Tá? Ó. Primeiro. Aqui. 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 Botão direito. 02. Agora novo. Aqui. 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 Estou clicando, você pode ser mais preciso Se você quiser, botão direito do mouse 03 Certo? Vou botar essa daqui, olha Eu vou fazer essa aqui bem agrupada Aqui Aqui, aqui Aqui Botão direito 04 Ok? Vamos fazer essa última aqui Aqui, aqui Vou pegando só as pontas aqui Você pode ser mais preciso Só que aqui a rapidez no vídeo é importante Até mais que a gente está atrasado Gravando em cima da hora Botão direito 05 1 Ok? Vamos ver o que a gente fez Vou tirar aqui, olha Todas as camadas Tirei a parte de fora Vou tirar a geofísica Tá? Já dá para ver que está ali vermelhinho Vou tirar agora o satélite Tá certo? Esse é o meu shapefile Aí eu vou aqui, olha Com ele marcado Eu venho em Primeiro Vou primeiro garantir que ele está salvo Tá? Botão direito Vai abrir isso aqui Aí eu venho aqui, olha Modificações autuais Salvar para a camada selecionada Salvou Está aqui a informação Tá? Já salvou Agora Eu venho aqui, olha Eu vou criar o meu KML O shapefile O shapefile já existe Ele está salvo lá em downloads Tá certo? Agora eu vou criar aqui Vou vir aqui em camada E vir aqui em salvar combo Não é projeto salvar combo É camada Salvar combo Ok? Aí você marca aqui, olha O padrão dele é shapefile Tá? Ele deve... Quando você abrir Você vai ver isso Aí você vem aqui, olha E procura aqui Aí KML Cadê o KML Mudou de posição E eu fiquei sem enxergar Está aqui, olha É Khole Markup Languagem KML É só procurar ele Clica nele Vem aqui os três pontinhos Downloads No meu caso é Exemplo Você pode escolher qualquer nome, tá? Fazenda do Chiquinho Tá? Pontos de GPS Você pode escolher os pontos Para você ter várias imagens Ao mesmo tempo Tá? Vou clicar aqui só para deixar fora E mando salvar Então ele veio aqui Exemplo Tudo bem Aí você vai ter que andar Até cá embaixo, olha Anda aqui Até cá embaixo Tem que adicionar Arquivo salvo ao mapa Se isso ficar marcado Ele vai abrir mais uma camada Então você vai desmarcar isso Porque não me interessa Abrir outra camada Tá bom? Todo o resto fica igual Tá? Deixei padrão Se você quiser saber o que é Fulso aí Que você vai descobrir o que é cada um O meu está aqui no automato Sem simbologia Não interessa O meu exemplo vai funcionar perfeitamente É só tirar daqui Para não me atrapalhar Dá um ok Camada vetorial Salve KML Salva Tá bom? Até aqui a gente Terminou Vou minimizar aqui Tá certo? Minimizar este Vamos aqui Agora Vou aqui, olha Olhar isso E download Meu camada de exemplo Tá aqui Nota que ele já está com um desenho aqui Do KML Que é do Google Earth Eu não sei se você está com o programa instalado Instala o programa Ou você joga isso aqui para o teu celular E põe no Google Earth No teu celular Que ele funciona Aí você passa isso aqui para lá Para o teu celular Pelo É WhatsApp Tá bom? Mas vamos tentar Lembrando aqui um problema Eu quando Quase todas as vezes que eu gravei No No Google Earth No computador Deu umas travadas Se der uma travada Você já sabe o que foi Tá certo? Eu espero que dê para ver Então a partir daqui O áudio pode ficar ruim Tá? E eu posso ter problemas na gravação Tá? Mas você vai gravar Vai fazer tudo E vai jogar para o teu celular Essa imagem Para ele abrir Eu espero que ele abra bonito Vou clicar duas vezes aqui E torcer para dar certo Tá abrindo aqui o Google Earth Abriu Aparentemente está tudo bem Tá? Vou fechar essa janela aqui Que não me interessa E olha a mágica acontecendo Para mim aqui aconteceu perfeito Eu estou vendo aqui a tela do Google Earth Tá certo? E estou vendo a minha marcação E eu posso fazer o que eu quiser com ela Tá? Ele já está em 3D Se eu quiser posso botar para 2D Posso ampliar Posso reduzir Posso olhar Eu tenho aqui Toda a minha Os morros Marcados E eu tenho aqui a minha geofísica Os pontos principais Para eu olhar no morro Com a coordenada Olha aqui a coordenada Aqui embaixo Eu tenho as coordenadas Onde estão as anomalias Para eu ir pesquisar no campo Tá certo? Então eu tenho a anomalia Eu poderia botar aqui Por exemplo A camada do Da primeira derivada Para eu ir andando nela Olhando em 3D Eu podia fazer um monte de coisa aqui Mas por hoje é só Deixa eu fechar aqui Vou descartar aqui Não vou salvar não Tá? Você pode salvar E vamos voltar aqui Para a minha tela Eu espero que vocês tenham gostado E tirem proveito desse ensinamento Vai ser um vídeo rápido Que a gente já está atrasado Vai ter que ripar ainda Tá? Ficou com 18 minutos Até bastante tempo Não esquece de dar o joinha Compartilhar Fazer tudo o que você puder Pelo nosso canal Tá? E visita os nossos parceiros Aqui O Barba de Ouro O Alê Tá? Barba de Ouro Com as pesquisas deles Com o Detector O Alê Com a parte de Quartos De Veios Tá? E o Jota Que está precisando Da sua inscrição lá E está ajudando a gente A beça nos canais Tá? Ele também acha Ele faz um trabalho Parecido com o meu Te mostrando Como chegar nos pontos Que são mineralizados Tá? Todos que estão aí Trabalhando Para o teu bem Tchau Até mais Tchau 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 Tchau